Fala pessoal, beleza gente? Estou de volta aí, muito bem aqui, chegando aí de boa aqui, mandando aquele abração fortíssimo aí para você É isso, você sempre que está aí prestigiando os meus vídeos, fique à vontade, tá? Esse é o canal Caminho Certo Eu sou o Pedro Luiz, eu trago aqui mais um modelo, gente, idêntico aí, com as mudanças bem pequenas aí A um modelo que foi postado anterior aí, tá? Lembrando, tá? Que nesse vídeo aqui, o modelo de casa, no final vai estar esse modelinho de planta aí que você está vendo aí, tá? Aqui, com as medidas básicas, tá bom? Para você se inspirar aí na hora de conhecer O modelinho ficou muito da hora mesmo, né? Que foi retirado o banheiro aqui do lado Foi feita uma mudança na frente, bem pequena, foi colocando o bergolado aqui do ladinho, que ficou muito da hora mesmo Então nós temos aqui dentro, aqui é um quarto, dois quartos de frente aqui, ó Com essa casa, no caso, ela já tem um corredor, a outra não tinha, a outra era totalmente sem corredor E aqui foi colocado um corredor para ter um acesso totalmente diferenciado aqui para os dois quartos e o banheiro, tá? Tem uma privacidade aqui, e o suíte, ele continua aqui no fundo, tá? O projetinho ficou bem da hora mesmo, pode te ajudar e muito Olha aqui o 3D da casa, que show, gente! Ficou isso aí, ó Então nós tiramos aqui, ó, eu tirei aqui o banheiro do lado O corredor ficou totalmente livre, que é um corredor aqui do lado Um outro desse outro lado aqui, tá? Então entrou aqui dentro esse pequeno corredor, onde ficou um quarto na lateral E esse banheiro social nessa posição Dando aqui, igual eu falei mesmo, a privacidade para esses dois quartos A suíte, ela continuou aqui, tá bom? Foi mudado aqui do lado um pouquinho, até mesmo na fachada de frente Que seria isso aqui, ó A casa ficou um espetáculo, tá? Com as pequenas mudanças, como você vê aqui no muro, ó Deixa eu trazer aqui a fachada, olha só que show que ficou isso aí, ó Então foi feito esse trabalho aqui no muro, ali foi liberado o corredor Tirado o banheiro, até coloquei uma porta ali, tá? Que pode ser colocado um portãozinho ali E essa janela lá aumentou, tá? Até mesmo as cores das janelas todas de branquinho Tá bom? E foi colocado esse virgolado aqui do lado, olha Olha que jóia que ficou ali, ó Até postei a fachada, uma foto dessa casa aí E o pessoal gostou muito E muitos pedidos querendo ver a casa Quando é que eu ia postar Então olha só o charme dessa fachada, gente Então, corredor totalmente livre nas laterais da casa, ó E a casa é baseada aí para um terreno de 10 metros, se eu não me engano Deixa eu só conferir aqui, tá? Na planta É um terreno de 10 metros Isso, 11 metros, tá? Que seria umas laterais de 1,35m cada aproximadamente Ó o tamanho da casa De construção, basicamente, tá? Só para ter uma ideia 87 metros quadrados de construção Os tamanhos dos quartos Os tamanhos bons, ó 3,5 por 3 Esse de frente Esse aqui são 2,5 por 3,70 A sala 3,70 Sala e cozinha americana, ó 3,70, ó 10,85 metros Tamanho Tá? Os banheiros, ó 1,35 metros Os banheiros super grandes, olha Olha que jóia isso aí, ó Então, ajuda e muito a você que está em busca aí De uma ideia para construir Olha que charme que ficou essa fachada aqui, gente Olha Deixa eu trazer aqui o vídeo Para poder a gente ter uma noção da fachada Olha, olha o bergolado Na lateralzinha da varanda, gente Show, hein? Projeto Ideia, né? Disponível aí, ó Totalmente de graça Para você se inspirar nos modelos 3D E fazer uma casa bacana Uma casa charmosa Bem É... Bem legal, assim, né? Você vê que aqui eu nem botei muro de frente Para a gente ter uma noção da casa, olha Então, quando eu apresento o 3D assim Ele ajuda muito Você que está em fase de construção E tem um terreno, né? Quer construir E aí, tá, às vezes, está sem nenhuma ideia Então, aqui no canal Caminho Certo Você consegue ter uma noção legal aí De uns modelos 3D Para você se basear, né? E fazer uma casa bacana, ó Olha que joia aqui Essa fachada Então, aqui foi alterado A outra só tem duas francesas Eu botei três Aqui nós temos a sala, ó Sala e cozinha americana Tudo e copo É super grande Você vê que foi tirada Uma janela aqui do lado também Que estava Eu creio que até atrapalhando, né? Para você colocar armários Aqui, ó Nesse aparelho Então, totalmente livre Tá? Aliás de serviço No finalzinho ali Aqui, ó Olha a sala, gente E foi mudada também A questão de rodapé Piso e cores Da casa Tá? Totalmente um rosa clarinho Aí, ó Olha que joia que ficou Os quartos aqui, ó Ganhou esse corredor Observe também Que as portas de branquinha Ficou muito show mesmo O quarto de frente Olha que quarto bacana aqui de frente Essa janela Uma janela super grande, ó Que ela tem aproximadamente Um metro e meio Só de altura Com mais um metro e meio Se eu não me engano De largura Uma super janela Para ficar bacana ali Tá? Dar aquele visual legal O outro quarto é aqui Também não é pequeno É um quarto grande, tá? De 2,35 por 3,5 aproximadamente Podendo ser maior Acho que depende muito Do tamanho do seu terreno E aqui nós vemos o banheiro social Olha que charme O banheiro social Ele fica aqui nessa posição Tá? Porque vai que você tem Uma visita aqui na sala Então ele tem acesso Ao banheiro Tranquilo aqui Sem precisar Tá interferindo Nos quartos ali, ó Olha que joia, gente O projeto E aqui nós temos O quarto casal Gente, as portas de branquinha Ficou show na casa, hein Ficou muito bacana Gostei dos modelos O quarto casal Também com banheiro Janela para o lado Banheiro aqui no fundo, ó É o mesmo projeto Tá bom? Com as mudanças Você observou Com as mudanças bem pequenas E Esse modelo aqui Poxa, ficou bem legal Embora que o outro É sem corredor Tá? Tem gente que gosta De casa sem corredores É legal? É Fica bacana também Mas esse modelo aqui Particularmente, tá? Porque foi eu que fiz Não, mas esse modelo Ficou bem bacana Tá? Ficou bem legal A começar aqui, ó Da fachada da casa Que ficou Jóia Você observa que é o mesmo Modelo de fachada Com as mudanças bem pequenas Igual eu falei mesmo Aqui no muro As janelas aqui O vergolado do lado E foi retirado o banheiro ali E aumentado essa janela aqui, ó Tá? E foi alterado também As placas de calçado ali Também foi alterado Tá, jóia? Então uma casa charmosíssima aí Pra você se inspirar aí, ó E já partir pra construção Você que tem o terreno E nem fez os alicerces ainda, ó Pode se basear nessa casa aqui Porque ela ficou maneiraça Tá bom, gente? A laje ali Deixa eu só voltar aqui rapidamente A laje ali seria Telhado embutido, tá? Aqui na casa aqui, ó Tá? Essa parte aqui do carro de varanda Você pode deixar assim A vista mesmo ali Tá? Fentou uma laje impermeabilizada Pra poder não dar infiltração Mas a casa seria Telhas embutida Ou telhado Caído Com a calha no meio central aí Tá? Pra poder ficar bacana Deixando esses beiralzinho Branquinho Em volta assim, ó Com esses tons de cinza Aliás, de serviço ali no fundo Como você tá vendo ali, ó Gente, a casa ficou da hora Gente, ficou muito fofa Mesmo a outra que eu postei Antes dessa aqui Tá? Mesmo aquele modelo Aquela fachada Quase igual a esse aqui A casa tá fazendo um sucesso Recebi vários e-mails Pedindo Algumas modificações Tá? Pedindo algumas mudanças Fazendo ela com telhado Aparente Muitos e-mails mesmo Poxa, muito da hora mesmo Gostei muito Do modelo postado E esse aqui com certeza Vai te ajudar também aí Tá? Espero que você goste do modelo Que nos ajude aí Com o seu like Com o seu comentário também, né Que fala alguma coisa da casa Fale aí Fique à vontade Tá, joia? Não esqueça de compartilhar Caso você tenha alguém conhecido aí Tá lá Com aquela dificuldade De como fazer a sua casa Então Compartilhe esse vídeo com ele Quem sabe Ele Pode gostar do modelo E Construir uma casa Desse modelo aqui, ó Tá? Com fachada bonita Algo Muito da hora mesmo, né Olha só Que joia, gente Um brinco A casa ficou muito fofa mesmo Tá? Eu tô aqui Muitas vezes aqui Sem saber o que falar Do modelinho Tá? Às vezes a gente faz aqui Fica sem saber o que falar Porque ficou muito joia mesmo Tá bom, gente? Um abraço E até o próximo vídeo Já já volto também Trazendo aí outra casa Num modelo bem legal também Pra você aí, ó Ficar à vontade Se inspirar no canal Não esqueça de se inscrever Tá bom? Você que já tá inscrito Valeu mesmo Pela sua presença Tá joia? Valeu Fui Tchau 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 Tchau